E hoje o programa Tudo com Estilo está no Casa Cor São Paulo, que celebra a abertura oficial da 33ª edição. E Casa Cor São Paulo tem o poder de congregar, de unir, de agregar, de trazer gente do Brasil inteiro que se reúne nessa mostra, que é considerada a maior mostra da América Latina. Entre ambientes de vários estilos e muito paisagismo, o tema desse ano é Planeta Casa. Patrícia Quentel, que é Casa Cor Rio, o tema é anual, não é isso? Isso, esse ano o tema da Casa Cor para o Brasil todo é Planeta Casa. E a gente vai trabalhar no Rio com bastante, um olhar bem carioca para esse tempo é do Planeta Casa. Você está vendo Casa Cor São Paulo, o que você está achando? Eu acho que a Casa Cor São Paulo, ela sempre surpreende muito e você tem muita coisa, é muito contemporânea, eu acho que as pessoas ousam muito aqui. Então eu acho que a Casa Cor São Paulo te surpreende muito nesse sentido, você vê muita coisa nova, inusitada, sabe? Tudo com muito estilo. E a Patrícia é Casa Cor Rio e está aqui no Casa Cor São Paulo e vai revelar para a gente em primeira mão onde vai ser Casa Cor Rio. Pois é, a Casa Cor Rio está se instalando na Praça Mauá, ao lado do Museu do Amanhã, num prédio do antigo Turing, que é onde os navios todos atracavam. Já tem uma data para todo mundo se agendar, porque todo mundo gosta de ir ao Rio. Qual é a data, Patrícia? Nós fomos de 20 de agosto até 29 de setembro. Tudo com muito estilo. E a Deca, no centro da praça, coloca uma nave espacial e fez um show a parte na noite de estreia. E a Deca, no centro da praça, coloca uma nave espacial e fez um show a parte na noite de estreia.